Olá, eu me chamo Ricardo Neto Goulart e apresentarei pra vocês hoje o trabalho denominado Curiosamente Divulgando Neurociência de Forma Descomplicada. Tenho como coautores desse trabalho a Caroline Geller, o Eduardo Linhares e a Stephanie Bento. A Adriana Lourenço é minha orientadora. Afinal, o que é neurociência? A neurociência pode ser definida como uma área interdisciplinar que envolve diversos componentes, como por exemplo, fisiologia, bioquímica, anatomia, farmacologia, entre muitos outros. Sendo assim, é uma área que busca compreender o sistema nervoso e entender como que eu estou pensando, como que eu estou realizando esse trabalho e por que que eu estou falando pra câmera. Bom, a neurociência realmente é fascinante e por esse motivo ela cada vez se torna mais popular. Porém, um dos problemas dessa popularização são os neuromitos. Os neuromitos são aquelas formas de divulgação que não possuem o respaldo científico necessário. Alguns exemplos que a gente pode citar, será que humanos possuem menos de 10% ou ainda 10% da capacidade cerebral, da capacidade cognitiva? Será que se a gente tomar uma pílula a gente vai ficar mais inteligente? A resposta é não, mas seria legal, não seria? Além do mais, a inteligência herdada totalmente pela genética? Não, a gente sabe hoje em dia que não. Além disso, eu sou muito bom com multitarefas, consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Será? Aparentemente não, a gente desliga uma chave pra ligar outra. A gente não tem como deixar duas chaves ligadas ao mesmo tempo. Até onde sabemos, até onde eu sei. A ciência muda a todo momento. Bebês que ouvem música clássica se tornam mais inteligentes? Aparentemente não. Foi um dado mal interpretado, como a maioria dos outros também foi. Bom, a neurociência tá incluída na infância, na adolescência, na juventude de diversas pessoas ao redor do planeta. A neurociência, ela pode estar em qualquer lugar. A gente consegue fazer diversas atividades em uma forma não tão complicada, não é tão custoso. Inclusive, um dos exemplos que a gente pode citar rapidamente é o do Instituto Siddhartha. Por parte desse instituto, crianças tiveram conhecimento de neurociências relacionadas à matemática e, com isso, melhoraram muito o seu desempenho escolar. Com isso, se iniciou o projeto, curiosamente. O intuito dele é de levar a neurociência pras pessoas. Inicialmente, se pensou em realizar isso somente de forma presencial. Porém, com o distanciamento social que é necessário, nós iniciamos nossas atividades por enquanto somente no Instagram e Facebook, sendo as redes sociais escolhidas até então. Bom, como funciona então a produção desses posts? Inicialmente, existem essas reuniões e as reuniões, elas definem os temas que serão trabalhados, tá? Então, os temas, eles podem ser definidos por afinidade, ou ainda podem ser definidos por sugestões do público em si, ou ainda por questões como, por exemplo, a relevância do tema em determinada semana ou mês, seja o Dia Nacional do Surdo, ou ainda o Setembro Amarelo, entre outros. Então, há o desenvolvimento e a criação da arte, revisão por parte das professoras colaboradoras e postagem. Aqui temos um exemplo de uma das reuniões pelo Google Meet. As reuniões também ocorrem pelo WebConf e um cronograma aqui bem genérico, realmente, só para demonstrar para vocês como ocorre. O perfil visual do Instagram realmente foi algo que a gente trabalhou para conseguir deixar o mais interessante possível, e ainda estamos trabalhando. Como a gente consegue ver, as linhas dividem os temas, e os temas vão desde tato, audição, própria percepção, emoções, entre muitos outros. Temas relacionados a neurociências e ao dia a dia das pessoas. A gente também aplica quizzes, questionários, e também levamos as sugestões dos comentários para frente, com temas, com materiais em formato de stories, entre muitos outros. A aferição dos dados aqui apresentados irá ser somente do Instagram, pois iniciamos nossas atividades no Facebook um pouco depois, e dessa forma não temos ainda os dados necessários para apresentarmos a nossa efetividade na plataforma. Como a gente consegue ver aqui, por meio da aba de informações que é disponível para criadores do Instagram, conseguimos ter acesso a diversas informações quanto ao público. Como a gente pode ver aqui, em cerca de 80 dias chegamos aos 1.200 seguidores, com 33 publicações, e seguimos cerca de 1.000 pessoas. A faixa etária de nosso público, em cerca dos 80%, é entre 18 e 34 anos de idade. O gênero mais prevalente é de mulheres. Temos um alto índice de mulheres nos acompanhando. Dentre as localizações, a gente consegue ver que majoritariamente a gente tem pelotas, após isso, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, e por último, Rio Grande. Aqui trouxemos uma compilação do espectro dos últimos nove posts com maior alcance, tá? Então, o que a gente consegue ver? Quanto às curtidas. A gustação foi o post com mais curtidas. Quanto aos salvamentos, o post relacionado a mecanismos de medo e ansiedade foi o que teve mais salvamentos, e compartilhamentos foi o de Covid-19 e ufação. O que a gente encontra de comum? Há uma relação entre o gosto pessoal, a identificação pessoal das pessoas, com o que elas mais gostam. O que é algo já esperado, mas que tem muito a agregar para a gente conseguir continuar construindo coisas que façam com que as pessoas sintam. Isso é extremamente importante para nós. Conclusões. Conseguimos concluir que, primeiramente, ou curiosamente, possui um alto alcance para o público contínuo na universidade, há um grande engajamento e envolvimento dos seguidores, que são necessárias novas estratégias para alcançarmos diferentes públicos, tanto fora da rede social quanto dentro da rede social, e ainda que há pretensão da continuidade em formato presencial. Aqui estão as referências, muito obrigado pela atenção, aqui está meu contato, caso precisem chamar, fiquem à vontade.